Música Amorim, tudo bem? Primeiro, obrigado, é um prazer vocês estarem aqui comigo. Eu estou aqui recebendo meus amigos, está aqui amigos, artistas, família. Estou aqui no Paris 6, do nosso querido Isaac Azar. É, comemorando 21 anos de carreira e o livro chama 15 anos de tapete vermelho, que eu comecei a fazer há 5, 6 anos atrás. E tem uma das fotos, tem várias fotos aí, né, que a gente estava junto, né, nesses eventos, nessas festas, nessas pautas, né. Mais uma foi no Troféu Imprensa, você já foi jurado no Troféu Imprensa, né. E tem um selinho da Hebe, com Silvio Santos, que todos falam que a Hebe nunca deu um selinho no Silvio, mas tem a foto aí. Eu acho que você estava junto nesse júri do Troféu Imprensa. Muito obrigado pelo carinho. Temos muitas histórias, muitos encontros, muitos anos de cliques desse mestre, que a gente encontra aí nos tapetes vermelhos, nas grandes festas. Mas eu confesso que, como músico, como artista de palco, as fotos que mais me agradam são sempre aquelas em que a gente está em ação, a gente está tocando. E nesse livro, o João tem uma foto minha incrível. Fiquei muito agradecido, muito honrado de fazer parte disso. Quero deixar o meu grande beijo para ele e um beijão para você também, a Mauri, querido, todos os seus telespectadores. Valeu! A gente está tentando lembrar um evento em específico que o João fotografou. É muito difícil, porque foram tantos e todos. E ele sempre com a gente. Fotografou o meu filho desde que nasceu, bem pequenininho. A maioria dos eventos eu encontro o João. E ele vem, chama de longe, me lá! E aí a gente se fala, ele fotografa. Tem muita lembrança, muita memória. O livro está lindo, maravilhoso. Adorei o nome, adorei tudo. Parabéns, João. Sucesso. Tudo de boa. Um beijão. Tchau, tchau.